Olá, bem-vindos! Hoje estamos aqui para falar sobre o apetite de crescimento da Zurich Seguros no interior de São Paulo e ação especial que a companhia fez recentemente na cidade de Piracicaba. Márcia, seja bem-vinda! Vamos começar falando sobre os resultados expressivos que a Zurich Seguros vem alcançando. O que eles significam para a empresa? Posso garantir a vocês que nós estamos extremamente satisfeitos. Tivemos um primeiro semestre desafiador, mas um primeiro semestre também de muitas vitórias. Falando especificamente do automóvel, nós vendemos, nós crescemos 5% em relação ao mesmo período do ano passado e temos outros produtos que foram as estrelas do semestre. O residencial cresceu 60%, o Vida cresceu mais de 10%. Então aí os nossos agradecimentos a todos os corretores aqui do interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo nós temos três gerências regionais e a gerência regional destaque desse semestre foi a de São José do Rio Preto, que vem apresentando excelente crescimento e também uma diversificação de venda de produtos aí. Outra região extremamente importante aqui para o interior de São Paulo é a região de Piracicaba, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre uma ação específica que nós fizemos lá, mas a região de Piracicaba ela vem com um crescimento de mais de 12% aí na venda de seguros pelos corretores. Então para nós isso é muito significativo. Também é importante ver o crescimento da venda dos produtos corporativos. Tivemos aí uma evolução de mais de 170% no produto Property CL, que aqui na Azuric nós tratamos os produtos corporativos dessa forma e também do RD linha amarela com mais de 20% de crescimento. A Azuric é uma companhia multiprodutos e é muito interessante porque a gente fica satisfeito e investe muito no aumento do portfólio de produtos para que os nossos corretores possam atender integralmente a necessidade dos clientes que eles têm. Os corretores de seguros são os maiores parceiros da Azuric e óbvio que nós cuidamos muito dos corretores que já estão conosco, daqueles que estão fidelizados, que são parceiros de longa data. A gente cuida deles com muito carinho, muita atenção e muita responsabilidade. Mas nós estamos também focando no cadastro de novos corretores e isso tem dado um resultado bem interessante. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, nós crescemos mais de 30% a base de parceiros que cotam os nossos produtos e mais de 20% a base dos que vendem os nossos produtos, que comercializam aí com o cliente final. Então nós estamos aí fazendo um trabalho forte nessas duas frentes que tem dado um resultado muito interessante. Excelente, Márcia. E sobre sustentabilidade, quais as ações da Azuric nesse sentido? Aqui na Azuric, a responsabilidade social é assunto muito sério. Nós cuidamos muito de responsabilidade social, sustentabilidade e tudo que a gente lança, que a gente disponibiliza de novidade, é sempre com um pensamento focado aí, o que nós podemos fazer para ter um mundo cada vez melhor. Também temos coberturas para painéis solares, para carregadores de celular, enfim, coberturas que o segurado vai entender, né, que a Azuric está disponibilizando isso para ele, que ele pode fazer parte dessa corrente do bem, tá? Outra situação que nós temos agora é a compensação do carbono nos atendimentos de assistência 24 horas. Todos os nossos atendimentos já são compensados aí pelo trabalho que a gente vem fazendo e isso também está gratuitamente no seguro do automóvel dos nossos segurados. E a ação social em Piracicaba, como foi? Ah, foi fantástica, né? Nós já temos o hábito de comemorar com as comunidades aí o aniversário das cidades. Então, recentemente, a cidade de Piracicaba fez 257 anos e como a gente faz em outras cidades, nós presenteamos aí os clientes com desconto no seguro de automóvel. É bacana, né, porque a comunidade se sente agraciada. Mas aí a gente decidiu inovar, né, e fazer uma coisa diferente nessa semana. Uma equipe de colaboradores da cidade e de fora da cidade também, se juntou à comunidade local para trabalhar na horta, né, no plantio da horta da cidade de Piracicaba, numa instituição que chama Casa do Hip Hop. Então, foi muito interessante, foi muito gratificante. Uma manhã de um sábado aí super produtiva, tomamos um café com a comunidade, foi muito proveitoso, realmente. E o interessante, assim, que nós ajudamos uma instituição, pelo menos com o nosso estímulo aí, que é uma instituição extremamente importante para a juventude de Piracicaba. Hoje, ela atende em torno de 350 jovens todos os meses, né? Então, foi muito bacana. Fim, agora, os meus agradecimentos, né? Vou começar aí pela nossa equipe aqui do interior de São Paulo, que é uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito forte, que não mede esforços aí para entregar sempre a melhor, o melhor serviço, o melhor dia a dia para os nossos parceiros, né? Agradecer as nossas assessorias pelo apoio, por engajarem aí nas nossas ações sempre, em todo momento, aos nossos colegas da matriz da mesma forma. E um agradecimento muito, muito especial aí aos nossos corretores, né? Muito obrigado pela parceria de sempre, por acreditarem no nosso trabalho e contem sempre com todo o time Zurique. Estamos aqui à disposição para atendê-los.